ZUM 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 Quero ver bater, quero ver cair ZUM 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 Capoeira bata um 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 ZUM 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 Quero ver bater, quero ver cair 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 Zum, 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 capoeira bata um Zum, 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 capoeira bata um Zum, 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 capoeira bata um Ew, zum, zum, capoeira bata um E tem marimônia E tem marimônia E tem marimônia Quero ver bater, quero ver cair Quero ver bater, quero ver cair Zum zum zum, capoeira mata um Para matar um, 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 um